Sou produtor rural na região de Mamborê, Louisiana. Ser produtor rural é fazer parte da cadeia mais importante da economia do país, com a preservação do meio ambiente e produzindo alimento para o mundo. Para mim, ser agricultora é a base de sustentação da minha família e de outras famílias. Amo o que eu faço e faço muito com amor e carinho. Para trabalhar com amor, eu tenho a certeza de que colaborei com os alimentos que chegam até você. Ser agricultor é cuidar, preservar, com trabalho e determinação, a fim de gerar frutos para alimentar o mundo. Agricultor é cultivar a terra, plantar, colher, produzir alimentos, um privilégio para poucos. Corre na veia, está no nosso sangue. Ser agricultor é produzir alimento para todos. Ser produtor rural, para mim, é produzir alimentos com amor, dedicação e muita satisfação. Meu principal objetivo como agricultor é produzir alimento de qualidade para sustentar a nação. Ser agricultor, para mim, é poder tirar da terra o sustento da minha família e contribuir com a alimentação para outras pessoas. Por isso, sou agricultor com orgulho. Ser agricultor é fazer o país funcionar mesmo em crise. Sabemos que temos que fazer o alimento chegar no alimento de cada lar. Isso nos enche de orgulho.